A luta final de Jurassic World Domínio foi uma das melhores cenas do filme, e o Tereza Dinossauro teve um grande destaque. Muito se fala que o Tereza Dinossauro ajudou a Rex na luta final. Mas será que foi isso mesmo? No vídeo de hoje eu vou te falar que o Tereza Dinossauro não quis ajudar a Rex. Eu sou o Lucas Lopes. Vem comigo! Ei, French! Tudo top? Sem dúvida alguma, o Tereza Dinossauro se tornou um dinossauro muito popular. Mas quando eu falo muito, é muito mesmo, galera. Mas também eu posso falar aqui, não é pra menos. As cenas do Tereza Dinossauro foram incríveis, e com certeza levou muito a qualidade do filme Jurassic World Domínio. Por mais que o Tereza Dinossauro é um dinossauro herbívoro, ele se mostrou uma grande ameaça. Galera, é comum na franquia Jurassic os dinossauros carnívoros serem os mais populares. Mas o Tereza Dinossauro, sem dúvida alguma, é um dos mais populares hoje. Porque ele foi incrível no filme Jurassic World Domínio. E com essa fama toda do Terezino, também veio muitas perguntas. Como por exemplo, por que ela é cego? Por que ela atacou o cervo? E por que você ainda não deixou o like nesse vídeo, hein? Deixa o like aí, ó. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, pra me te manter super bem formado. Então se inscreva aí. Fato é que muita gente acredita que o Tereza Dinossauro teve a intenção de ajudar a Rex. Galera, mas eu posso falar com toda certeza que o Terezino realmente ajudou a Rex. Mas essa não foi bem a intenção dele. Pois é, galera, é isso mesmo. Por muitas vezes a gente viu a Rex salvar os humanos nos filmes de Jurassic Park. Mas tá na cara, né, galera? Isso foi uma coincidência. Ela só estava no lugar certo e na hora certa. Se ela tivesse a oportunidade, eu tenho certeza que ela iria devorar um dos humanos. Como aconteceu em Jurassic Park, eu tenho que destacar que Jurassic Park é o meu filme favorito da franquia. Eu vou deixar um card aqui, ó, pra você encontrar todos os filmes pra você assistir. É só clicar aqui em cima aqui, ó. O Tereza Dinossauro é um animal extremamente territorialista. A gente viu isso na cena do Terezino com a Claire. Galera, qualquer animal que invadiu o território dele vai estar correndo um grande risco de vida. Na luta final, o Giganotossauro deu um sacode na Rex. Galera, ele nocauteou a Rex. A Rex até atacou o Giganotossauro, mas não adiantou muito. Ela tomou um sacode dele, isso é fato. Mas também não é pra menos. Ele é o maior predador do santuário da Bios. E o Giganotossauro só não matou a Rex porque o Terezinho chegou. Mas será que ele chegou pra ajudar a Rex? Galera, é claro que não. Ele até ajudou a Rex mesmo, mas essa com certeza não foi a intenção dele. Como eu tinha dito, o Terezinho é um animal extremamente territorialista e ele não é amigável com nenhuma espécie, a não ser a própria espécie dele. É simples. Quando o Terezinho chegou no local da batalha final, a maior ameaça que ele encontrou foi o Giganotossauro. E tem mais, nesse momento a Rex estava completamente nocauteada e o Giganotossauro atacou o Terezinho que revidou. Só depois que a Rex levantou. Aí o Terezinho estava com foco total em atacar o Giganotossauro e o Giganotossauro estava dividido entre o Terezinho e a Rex. O que o deixou em muita desvantagem. Mas no final o Giganotossauro acabou morto e o Terezinho e a Rex se encararam, mas não lutaram. Mas eu posso te falar uma coisa aqui com toda certeza. Se o Terezinho e a Rex tivesse chegado naquele local e apenas a Rex estivesse lá, eles teriam lutado até a morte. Isso eu falo com toda certeza, galera. Se o Giganotossauro não estivesse lá, a luta seria entre Terezinho e a Rex. E não seria uma coisa bonita de ver. Mas quem sabe um dia no futuro nós vamos ver essa luta, hein? E tem mais, sem o Gigan Lee, a Rex com certeza seria a maior ameaça ao seu território. Então com certeza teríamos uma luta. Mas galera, isso só prova que o Terezinho e o Terezinho e o Terezinho só quer ajudar ele mesmo. Galera, o Terezinho e o Terezinho só não enfrentou a Rex naquele momento, porque depois de lutar com o Giganotossauro, o Terezinho e o Terezinho estava exausto. E naquela altura do campeonato, enfrentar um dinossauro da estatura da Rex sem uma das garras, seria simplesmente suicídio. Aí você me pergunta, mas a Rex também estava cansada. Galera, nós temos que levar em conta que o Terezinho e o Terezinho é um animal irracional. Ele jamais saberia se a Rex estaria cansada ou não. E aí, agora eu quero saber de você. Você concorda com a minha teoria? Deixe aqui nos comentários. E tem mais, se você chegou até aqui, é porque você gostou do conteúdo. Então deixa o like. E já aproveitando aqui a deixa, se inscreva no canal e ativa as notificações para a gente manter super bem informado, galera. Porque aqui no canal a gente fala de tudo, hein? De filmes e séries e tem mais. Toda terça e toda quinta tem live aqui, às 20h30. Então eu te aguardo na próxima live. Eu queria te agradecer por ter ficado até o final do vídeo. E como eu sempre falo, você é muito importante aqui no CineTop. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço. Vamos lá!